Ministros do Superior Tribunal de Justiça entendem que pagamento para servidor fantasma não configura crime de responsabilidade de prefeito. O caso julgado envolve um ex-prefeito que nomeou a irmã para o cargo de diretora de saúde do município sem que ela tivesse as qualificações necessárias. Ele determinou então que a diretora da vigilância epidemiológica exercesse a função. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ex-prefeito pelo crime de responsabilidade e ele recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o ministro Nefe Cordeiro, relator do recurso na sexta turma, ressaltou que nos casos de provimento indevido ao cargo cabem sanções administrativas ou civis, mas não penais. O ministro explicou ainda que o fato da suposta servidora não prestar os serviços não configura crime, mas é cabível responsabilização funcional ou demissão. Legenda por Sônia Ruberti